Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Fico muito feliz por sentar-me aqui hoje e poder gravar um vídeo para vocês. Para quem me segue no Snapchat, sabe porque que eu não gravei a semana passada. Então, vocês, se não me seguem ainda no Snapchat, este nomezinho que está a passar aqui, subscreva-me, ou seja, adiciona-me no Snapchat e assim fica mais próxima de mim, vai saber um pouquinho mais de mim e pronto. Hoje eu vim trazer-vos um vídeo, uma resenha, na verdade, uma resenha e a comida para montar esta maquiagem super simples, super básica, a mais básica de todas, eu acho, com uma escova que eu comprei na semana passada, da marca Riccare, esta escovinha aqui. E eu vim fazer a minha resenha para vocês, a minha resenha, o meu review, para vocês verem como é que funciona a escova, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar, então os próximos contras da escova. Então é isso, subscreve-se aqui, subscreve-te aqui no meu canal, like no vídeo para os motivar e compartilhe para ajudar na divulgação aqui do vídeo. Então é isso, um beijo e fique ligado. Então, hoje eu vou começar a fazer a minha maquiagem. Eu tenho o corretivo da, colorido da L.A. Girl, o cor de laranja, mas hoje eu quero experimentar a usar um batom cor de laranja para ver se também funciona. Então eu vou utilizar este da Kiko Makeup, que eu usei o 5, mas no cor de laranja, vamos tentar ver se realmente ele vai conseguir camuflar bem as minhas imperfeições. Então eu vou começar por aplicar ele em todos os lugares que eu quero camuflar, ok? Vou passar aqui, assim, aqui. Agora vou pegar no meu kit de concealer camouflage, é o nome dele, é concealer, tipo, concealer da NYX. Ele também tem um cor de laranja, ó. Esta é a cor de laranja, eu achei isso muito mais claro. Então agora vou pegar no meu corretivo amarelo para passar por cima, ok? Ele é bem cremoso, bem cremoso mesmo. Temos que ter um bocado de cuidado para passar, ok? Agora, se ficar assim, estranho, eu sei, a gente vai passar a base desta aluseia da clínica Evan Betta, Evan Betta, no tom golden. Então, passo assim. Vou começar a passar pelo meu rosto. Aqui, eu gosto de ser. Alcança todos os lugares do rosto, mesmo os mais difíceis, mas perde-se muito tempo a passar a base com a lada. meu ponto negativo que eu gostei só que ela passa mesmo bem aqui abaixo dos olhos isso sim acho que ela devia ser usada mais para não para base mas para se usar o corretor o corretivo alguma coisa assim do género mas não propriamente para base para base até de cima do tempo ok até aqui tenho a base toda espalhada espalhadinha ok toda espalhada vou fazer o zoom para vocês verem agora espalhar bem ela espalha espalhada mas para quem está habituado a usar a esponja beauty blender ou então os pincéis acho que perdo muito tempo ok agora vou continuar a fazer a maquiagem não tive que terminar a maquiagem porque a bateria da maquina foi-se então este foi o look final bem simples algo bem simples eu queria mostrar como é que as coisas se passavam com esta escovinha espero que tenham gostado do vídeo um like aqui neste vídeo compartilhem o vídeo se achar bem interessante e subscrevam o seu canal ok imaginando